Neste domingo, no Grandes Nomes da Propaganda, você vai conhecer os atores que darão vida aos personagens da Turma da Mônica no filme Laços. A Asus quer conquistar os apaixonados por fotografia com sua nova linha de smartphones. Um estudo realizado pela Youper revela como será o shopper do futuro. E a Lipton propôs uma pausa na rotina e levou seus consumidores às alturas. Tudo isso e muito mais você confere aqui. É domingo, 10h30 da manhã, na Record News. Obrigado.